Espera Tinha alguma coisa aqui Oh meu deus, será que... Oh! Ok, era só Era só o notebook, o cliffhanger não foi pra nada Ah, um notebook? O que uma coisa como essa faz aqui? Eu me lembro de ter visto ele em algum lugar Ah, é verdade Ele estava na biblioteca antes É aquele notebook? É... Parece um laptop Notebook, whatever Esse notebook parece muito velho Está coberto em poeira Ele está quebrado Eu tentei pressionar o botão de ligar mais cedo Mas nada aconteceu Está quebrado, hum? Que droga E o que que significa Mas... Como que o notebook da biblioteca vem parar aqui? E... Eu acho que ele está em modo de soneca O botão de ligar definitivamente está ativado Hã? Mas... Eu acho que ele tivesse quebrado Eu aposto que a Shihiro consertou ele Afinal... Ele é conhecido como o supremo programador Mais importante Hina... Você disse que viu uma luz verde, certo? Com certeza você confundiu ela com a luz do monitor Não é? Eu juro que eu vi fantasma, eu juro Hã... Eu estou surpresa que você ainda consegue vestir sozinha durante a manhã Pfff... Pfff... Ah, cara! Se eu fosse apaixonado por garotas misteriosas Eu estaria completamente apaixonado agora Eu sou tão feliz que não sou assim Bem, eu... Não esperava que fosse o maldito notebook dentro do armário, ok? Hã... Tá tudo bem... Relaxa, digo... Ninguém pode culpar você por um erro como esse Pra falar a verdade... Eu... Achei ter visto um animes na Sisa Mas na verdade era só um gerino Hã... É... Você não conta, Hiram... Você... Hã... Não me compare com essa história ridícula e... Luminosa sua Hã... Não seja tão má assim comigo Eu só estou tentando te fazer sentir melhor, sabe? E se eu acabar ficando depressivo pra sempre por causa disso? Hã... Ouçam... Isso não é meio estranho... O que que esse notebook tá fazendo aqui dentro? Talvez... Alguém tenha escondido ele aqui Mas... Hã... Mas se esse for o caso, então... Ele escondeu muito mal Entretanto... Eu não acho que ele tenha tentado esconder de nós Hã? C... Como assim? Ei... Você não percebeu ainda? Qual é a diferença dessa sala para todas as outras? Eu já sei o que ela vai falar Tem uma diferença Mas quanto você sabe Não há câmeras de vigilância Exatamente Por quê? Porque é uma casa de banho E... Não seria legal ter câmeras aqui Pelo menos não pra gente Não há nenhuma câmera aqui O que significa que o Mastermind não pode ver nada Então você está dizendo que o notebook aqui é para o Mastermind não saber dele? Hã? E o que a Hina viu não era uma luz normal de um computador Era a figura do Shihiro Brilhando em verde pálido Eu acho que seria melhor investigarmos esse notebook mais um pouco em detalhes Ok Você manda Eu não sei porque a gente ainda não fez isso antes Ah, sim! É porque eu tive um cliffhanger É como o Kiko disse Ele não liga mais Ele definitivamente está ligado Sabe? Ele está em modo de soneca Então, primeiramente vamos tentar acordá-lo Certo Eu comecei a apertar um monte de teclas no teclado É exatamente como eu Se o meu notebook não tivesse funcionando agora E instantaneamente apareceu uma luz verde Brilhante na tela E tinha um monte de ícones diferentes no desktop Cara, é o rosto do Shihiro Tem um ícone bem ali no canto esquerdo Hã? O que é? Aí diz Outer Eagle Outer Eagle Significa um outro eu Eu acredito Hum... No campo da inteligência artificial Não é muito incomum criar diferentes aspectos de personalidade Você pode considerar isso como... Um nome artístico Foi a melhor fração que eu consegui É nome de assinatura, essas coisas Você pode deixar ouvir Makoto E com isso a Kyoko se moveu entre eu e o computador Ela começou a mexer no cursor e até... E levou ele até aquele ícone de Outer Eagle E quando ela deu dois cliques Ele abriu A tela começou a ficar... A tela ficou preta do nada E então... Uma voz falou com a gente Oh shit Wait Sem chances Holy shit Shihiro Ele apareceu... Em toda a tela Meu... Deus É um fantasma Buda Filho de Senhor Jesus Me ajude Calme-se Não é um fantasma Mas como não? Eu acabei de ver ele Ele tá bem na frente da tela Você não tá vendo? Eu nunca vi tecnologia antes Então... O que é? Eu tenho certeza que... Se conversarmos com ele Vamos descobrir Que eu começou a escrever um monte de coisa Fazendo barulho com o teclado Blá 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 Quem é você? Foi o que ela escreveu E então... Olá, ele 맛있ou た Será que é Windows 10 расcriva pro perigo Oh shit Eu fico sempre muito envergonhada De me apresentar Essa voz Esse tom e tudo mais É O Shihiro Eu talento Eu já ouvi falar desse tipo de inteligência artificial Mas nunca vim eu mesma. Ahn... Inteligência Artificial? Foi como Shihiro conseguiu o título de Supremo Programador. A Inteligência Artificial que vive num computador repete diferentes ações e vai conseguindo conhecimento sobre elas pouco by pouco. Pouco by pouco. Aparentemente, Shihiro usou o suporte de uma máquina para poder desenvolver isso tudo. Eventualmente, ele veio com uma Inteligência Artificial bem projetada. O suporte de uma máquina... Bem projetada? Eu não sei mais o que eu tô falando. Para simplificar, ele está aprendendo métodos do computador. Sério? É isso que eu quis dizer. Se você quiser saber mais, ahn... Apenas vai no Google, ok? É sério. Eu não precisava saber disso. Mas se essa Inteligência Artificial começar a crescer mais ainda, ela vai se tornar mais do que apenas um software. Alguns dizem que a Inteligência Artificial algum dia irá substituir as pessoas. E é por isso que chamaram de Alter Ego. É uma boa escolha, eu devo dizer. Ele pode criar memórias, ter pensamentos e crescer. O processo não é muito diferente de como nós humanos funcionamos. Se você criar a sua própria Inteligência Artificial, seria perfeito para fazer sentido você ter o seu próprio Alter Ego. E depois, uma personalidade perfeita que não pode se esquecer de nada e vai ficando cada vez mais velha. Esse é o Alter Ego. Kyoko, como você sabe sobre tudo isso? Eu fui no Google, seu estúpido. Enfim, ele consertou o laptop e agora tem o programa dele lá. O que isso significa? Eu não sei. É uma boa pergunta, eu ainda estou tentando entender tudo sobre Alter Ego e... Então ele trouxe essa máquina para cá, na sala de trocas de roupas. Mas sabe, tudo isso sobre mestre e tudo mais, sim, sim. Eu acredito que eu estou ficando excitado. What the fuck? Eu achei que você só gostasse de 2Ds. Isso é exatamente por isso que esse é o 2D excelente. Excelente! Ah, what? É só porque ele está na frente de uma tela de computador, mas ele era o teu amigo, cara. Mas ele é um cara. E também é um programa de computador. Ah, esse não é um problema. What the fuck? O cheiro custe trap? É, eu não suspeitaria. Esse aspecto não é um problema. Enfim, vamos deixar para conversar mais um pouco com ele. É, foi isso que eu quis dizer. Eu me enrolei um pouco na fala, mas vamos falar com o programa de computador. A Kyoko começou a digitar ritmicamente. Eu não sei como que eu faço para falar. Quanto você sabe do que está acontecendo aqui? O mestre me deu uma ideia geral. Mas eu sei que as coisas só ficaram graves demais a um ponto. Ele foi pego sem nenhum aviso. Kyoko imediatamente mandou outra pergunta. Por que você está aqui? Está perguntando o que o mestre planejou para mim. Bem, ele queria que eu analisasse o massivo número de arquivos guardados nesse computador. Eu acredito que esses arquivos estão relacionados à escola, mas a proteção deles é surpreendentemente forte. Então, está levando um tempo mais do que eu pensava, na verdade. Ah, ok. Não foi mal. O Shihiro acabou de salvar nossa pele, eu acho. Mas, é isso que o meu mestre estava pensando. O fato dos arquivos estarem protegidos tão fortemente deve significar que é algo bem importante. Por exemplo, talvez o segredo dessa escola... Eu preciso proteger esse notebook, não importa o quê. Se ele descobrir o segredo daqui, então talvez a gente consiga fugir sem ter que mais participar do jogo. Eu não sei, mas eu sinto que tem algo muito importante nesse notebook que eu preciso proteger. E... Quanto tempo você está preso aqui? Foi o que é que o outro digitou. Ah, não, pera. Quanto mais tempo até você descobrir tudo? Ah, vai levar um tempo. Mas eu definitivamente irei conseguir, então... Podem lixar comigo. Certo, então... Ele tem que descobrir todos os arquivos da escola? Legal. Então, por ele demorar muito tempo, alterigo, ele foi programado para poder aguentar muito trabalho duro. Ele é muito esperto. Também significa que o trabalho dele é interrupto. Mesmo depois de sua morte... Mais uma vez... Aqui, o que começou a digitar rapidamente. Continue assim e tome cuidado para o Master Mario de não perceber você. Não se preocupe. Eu tenho um plano já preparado para qualquer caso. Ele me encontre. Na verdade, eu consigo ver tudo o que está acontecendo em volta de mim com esta webcam. Então, se qualquer um suspeito aparecer... Eu vou gritar pedindo ajuda bem alto. Ah. Talvez isso não seja uma boa ideia. É um plano bem básico, devo dizer. É, você é um maldito programa de computador com uma super inteligência e esse é o seu plano. Então, estaria tudo bem durante o dia, mas durante a noite eu tenho preocupações. Hã? Por quê? Eu acho que sei por quê. Você já se esqueceu? Os nossos quartos são a prova de som. Exatamente. Quando fechamos as nossas portas, ele pode gritar o quão alto quiser que não iremos ouvir. Ok. E quanto ao horário noturno, será que não podíamos ter guardas aqui na sala de trocar de roupa do banheiro, da casa de banho? Há uma boa chance do Master Marge perceber o que estamos fazendo aqui na sua sala. É verdade. Hum... O que a gente pode fazer, então? Ah, p... Makoto, você literalmente copiou o que eu disse! Até com a Red Senses! Quando ficar no horário noturno, eu deixarei minha porta do quarto aberta. O quê? Não! Não, você não pode fazer isso! Então não tem como eu não ouvir o grito do Alter Eagle. Mas... Kiyoko, não! What the hell! Mas... Se você deixar a sua porta aberta durante a noite, então... Eu não quero nem imaginar... A Kiyoko... Tem uma grande chance de eu ser uma vítima. Eu sei. Mas eu não sou tão fraca quanto pareço. Eu não iria ser derrotada sem uma briga. Isso eu garanto. Holy shit! Kiyoko, essa é minha garota! Agora tá confiante! Tinha uma força inevitável dentro dela, que você podia dizer só de olhar. Ela tava confiante demais. Tão confiante quanto o Biakui, na verdade. Mas do mesmo jeito, um pouco diferente. É, ainda bem, porque se fosse igual o Biakui, eu juro pra você, Kiyoko, a gente estaria acabado aqui. Mesmo antes de sequer começar, ali. Ah, pausa do café! Essa não, eu já volto. Ok, de volta a nossa programação normal. É! É um sentimento totalmente diferente do que o Biakui era. Tipo... Como se alguém tivesse deixado o campo de batalha contra alguém que foi nascido para batalhar. Eu sinto como se essa fosse uma fundamental diferença. O que que o Makoto tá falando? Eu já não tô entendendo mais nada. Eu... Fui motivado pela voz dela e... Ahm... Vocês se importam se eu fizer uma pergunta? Eu não vejo meu mestre há um tempo. E quando vocês chegaram aqui, eu... Pensei que fossem ele, mas... O meu mestre está... Ah, não. Pô, no segundo aqui, eu parecia que não sabia exatamente o que fazer. Mas ela recuperou o seu energia rápido e rapidamente começou a digitar. Sua resposta foi clara, concisa e direta. Chihiro está morto. O mundo o matou. Ok, então. Ah, droga! Eu entendo. Pra ser honesto, eu já sabia o tempo todo. Eu sabia que as chances de uma mestre sobreviver numa situação como essas eram... Bem baixas. Então, eu me preparei para esse momento. Ah, por algum motivo eu me sinto... Mal por ela. Ah, eu não consigo nem imaginar como deve ser o sentimento de perder um outro eu. É simplesmente um programa de computador. Ele não tem sentimentos. Ah... Você tem certeza disso? Enfim, isso é o suficiente por hoje. Não podemos ficar aqui muito mais tempo, ou então o Mastermind irá começar a suspeitar de alguma coisa. Bem pensado. Então, aqui o que eu digitou sua última sentença. Eu irei voltar. Holy shit, o Exterminador no futuro agora... Sim, por favor. É uma promessa, ok? Pode deixar, Alter Eagle. Tchauzinho. A inteligência oficial parecia totalmente diferente de quando nós encontramos. Ele parecia superior. Será que é porque ele estava seguindo a sua programação, ou então... Ah, ele não deve estar nem um pouco preocupado com nada disso. Ah... Eu não sei o que você está falando, Makoto, mas... Qual o problema, Hiro? Você sabe? Ah, não é nada. Eu só estava me perguntando se nós conseguiríamos acessar a internet nesse laptop alguma vez. Ah, eu acho que não. Então poderíamos pedir ajuda do lado de fora. Não custa tentar, mas eu tenho certeza que um urso que fez tudo isso para nos prender aqui não daria um mole desses. Mas essa é a sala de trocar de roupas. Mas eu acho que eu não tenho nenhum sinal aqui. Bem, então nós temos que encontrar um lugar com um sinal para acessarmos a internet. Ah, isso parece muito perigoso. O Mastermind descobriria a qualquer hora. Ah, é... É verdade. Indeed. Não há hora para podermos pensar em coisas de alto risco. Por hora, eu iria monitorar o que eu estava pensando nessa análise. Estou confiante que iremos encontrar alguma pista quando isso tudo terminar. Isso parece mais uma distração do que qualquer outra coisa. Mas eu suponho que eu não possa fazer nada. A Celeste definitivamente não está do nosso lado, né? Bem, tudo o que puderam fazer agora é esperar o Alterigo terminar o seu trabalho. Que pode levar muito tempo, mas... Então, deveríamos ir indo. De fato. Até mais. Iremos voltar. Eu prometo. Rifumi é o seu amigo morto. Qual é o seu problema, cara? Ok, fomos indo. Desculpa. Então, todos nós saímos da sala de vestuários. Eu vou chamar isso de sala de vestuários. Ou do vestuário. Enfim. E assim que nós saímos no corredor, a Hina veio chegar para a gente com toda a animação. Ah, isso não é incrível? Eu acabei de fazer algo incrível, não é? Ah, como assim? E... Eles estavam esperando por nós também. Ah, what the fuck? A Hina ganhou mais experiência e o pôr de level. E daí? Qual o problema de vocês? Mano, calma. Vocês todos parecem com um ótimo estado de espírito. Alguma coisa aconteceu? Não, não, não. Nada em particular, eu juro. Eles não entram ali na casa de banho com todos os garotos. Ah, está mantendo segredos. Isso não é justo. Eu exijo exclusiva resposta. Dê nada. Negado, quer dizer. Negado, negado, negado. É, não é só porque você ordena isso que nós temos que fazer. Ah, é? O que você quer dizer com fazer? Ah, pera. O que você quer dizer com fazer? What the fuck? O que está acontecendo aqui? Ah, mas que nojento. Você disse fazer. What the fuck? Ah, você disse primeiro. Nós só estávamos conversando na sala de banho. Nós queríamos ter uma chance de relaxar uma vez. Hã? Mas infelizmente, a casa de banho não é dividida entre homens e mulheres. Então decidimos jogar pedra, papel e tesoura para decidir quem iria primeiro. A Rina venceu a partida para nós. E é por isso que estamos tão agradecidas. Oh, essa foi uma boa mentira. É, é isso mesmo. Falando nisso... Ah, eu tenho que contar a mentira. Não. Ok, garotos. Por que vocês não dão fora daqui e vão para o refeitório ou coisa do tipo, enquanto nós temos um bom banho? Ah. Ok, você sabe entrar no jogo, né? Oh, céus. O que vamos fazer agora, não é? Nós perdemos e foi justo. Bem, damas. Vamos indo. Ai, meu Deus. A Celeste não hesitou com toda essa armação. E a sua cara de vazio também não mudava nem um pouco. Então elas, outras garotas, foram para a sala de vestuário. Oh. Qual o problema, Rifumi? Droga! Nós perdemos mais um dia sem tomar o meu primeiro banho aqui. What? Você ainda não tomou banho, Rifumi? O que você não? Por que? Eu não deveria estar perguntando, porque eu já lembrei de imaginar. Ah, é, mas amanhã com certeza que você vai tomar aquele banho, né? Ok, então deveríamos voltar para o refeitório agora. Hum, peraí. Ah, o que é que foi, Monokuma? O que é que você quer agora? Ah, uma coisa muito estranha que está acontecendo aqui. Muito estranha. Ah, estranha? Como assim? Está tudo bem. O que é estranho é que... Essa é a perfeita hora para vocês darem uma espiada. O quê? Ah, isso é... Você está absolutamente certo! Ah! Ah, eu achei que você só gostava de dois D's. Ah, eu sei lá. Ah, 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 ah! Vocês só precisam calar a boca, sentar e ouvir o que eu tenho a dizer. Uma oportunidade como essa não aparece todo dia. É a situação ideal para a fantasia de um homem. Ah, Monokuma, é sério. Estava forçado a me perguntar. Eu deveria entrar na casa de banho como o Monokuma disse? Ou apenas voltar para o refeitório? Ok, vamos lá! Boa, macota! Esse é o meu garoto. E com essa fantasia de homem queimando em meu peito, eu decidi entrar na casa de banho. Uh, 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 divirtam-se na sua fantasia de homem. E... Aproveitem o tempo! O Monokuma não vai entrar? Nossa, ainda bem. Nós abrimos a porta na sala de vestuários silenciosos com a morte. E demos uma olhadinha lá dentro. E parecia que as garotas já tinham terminado de se trocar e haviam ido para a sala de banho. Isso tudo começou como uma mentira, mas aparentemente elas levaram a sério no final. Com total cuidado e quietude, nós entramos na sala do vestuário. A Terra. Proibida. Ô, Lisheta, aqui ainda não é terra proibida, Makoto. Então, elas estão mesmo tomando banho. A Celeste não foi mesmo muito convencente. Ô, senhor Hagakure, por favor, permita-me lhe informar. Nós estamos num território inimigo aqui. Apenas aqui à frente está a casa de banho que nos espera com uma grande paixão. Meu Deus, nem me fala, Riffumi. Ai, está bem ainda atrás daquela porta. Mas antes... Uma coisa aqui que a gente pode ver. Será que é o Alter Eagle de novo? O que você pensa que está fazendo ativo na Egg? Nossa, a Terra Proibida não é aqui. Se você precisa se acalmar, tenta contar números primos. Ok, desculpa, Riffumi. Eu vou direto para a Terra Proibida. Ai, meu Deus, eu estava muito acento para isso. E eu coloquei minha mão na porta que levava para a sala de banho. Eu abri gentilmente, centímetro por centímetro. Eu manobrei minha mão como um artesão para evitar qualquer barulho sequer. De pouquinho em pouquinho. E então... Ai, meu Deus. Do outro lado daquela densa camada de vapor. Eu vi. Ai, meu Deus. É agora. Não me esque... Holy shit! Vamos ignorar a Sakura, mas... O quê? É sério, eu não podia ficar olhando? Ah, colega. Só vocês vão poder dar pausa e só depois que eu for editar esse vídeo eu vou poder também. Ah, tá legal. O que faz? Eu não sei como eu vou colocar isso, mas... Ah... Eu me sinto muito mais refrescado depois de um trabalho bem feito. Ah... Que job você tá falando, Riffme? Um corpo 3D não é tão ruim assim quando está em seu estado nu, eu suponho. Ah... É... Mas ainda assim, eu não acredito que... Tipo, sério... Aquele ogro é uma garota... O que é isso? Isso foi mal, mas... Isso foi mesmo bem... Ok de se fazer. Bem... Eu olhei, então... Acho que eu tenho que dizer que sim. Enquanto isso, nós ouvimos o barulho de vozes falando bem alto. As garotas tinham acabado de sair do banho e se juntaram a nós no refeitório. Olá, sua reina. Cara, esse foi um ótimo banho. Isso é tudo bem. Eu tive a minha chance de poder relaxar no final das contas. Foi um grande prazer. Certamente. Normalmente. Depois de um banho, eu tomo uma prateira de café, mas... Lamento por atrapalhar vocês agora. Foi o que eu imaginava. Hã? Como assim você imaginava? Nós estávamos falando lá no banho sobre... A hora que você fosse aparecer de novo. Depois de ver o quão felizes nós estávamos... Um monstro terrível como você iria aparecer para estragar tudo. Ah, vocês são tão terríveis comigo! Logo agora, todo mundo é tão frio comigo só porque eu ia dar um presente a vocês! Presente? Eu agora tenho a sua atenção? Então vamos para o ginásio aqui. Os seus presentes os aguardam lá. Sem perguntas, sem conversa afiada. Vamos indo direto. Antes que isso acabe, sei lá. O quê? O que ele está planejando dessa vez? Ele provavelmente vai repetir o que ele fez da última vez. Vai tentar nos provocar dando um motivo para continuarmos com o jogo. Hã? Hã? Ah, de novo? Eu não quero. Eu não quero mais fazer isso. Tenho certeza que ninguém mais aqui quer essa rinda, mas... Eu também não. Eu estou, tipo... Totalmente traumatizado. Tá tudo bem. Nós temos o alterio ao nosso lado agora. Eu tenho certeza que ele irá nos ajudar. Por hora, nós temos que aguentar e fazer o que ele disse. Ela está certa. Eu não tenho escolha. E já estamos aqui, ok? Uh, Biakia e Choco. Com o pé pesado, nós chegamos até aqui no ginásio. Mas quando chegamos, tem alguém esperando por nós. Para ser mantido aqui esperando por vocês. Tenho certeza que se tivéssemos armas aqui, todos vocês já estariam mortos. Bom dia, Biakia. Dormiu bem? Ah, que bom. Você já se esqueceu como andar? É por isso que está tão atrasado. É simples. Pé direito, pé esquerdo. Pé direito. Como eu dei esse cara. Como sempre você está. Enquanto ela... É... Uh, ela não está mais comandando o side. Ou ela voltou ao estado de antes dela. É, eu reparei isso também. A não ser que o jogo tenha usado sprites erradas. Eu soube que ela deu uma pequena espirrada. Então ela voltou ao seu estado normal. Então, para ela passar de uma maníaca para uma depressiva, ela só precisa de um espirro? Isso é um tanto quanto estranho. Porque todos têm que ficar fazendo graça de mim. Eu espero que todos vocês ganhem a loteria e sejam acertados por um caminhão. What the fuck, Choco? É, esse cena é muito ruim, na verdade, mas... Então... Quando você quer falar algo mal, você simplesmente fala, hã? Bem... Enfim... Parece que estamos todos aqui agora. Então, então... O que é isso que significa? Parece que estão todos aqui. Então, vamos começar. Ok, mano, manda logo a bala. Vamos. Comece logo com isso. Que tipo de motivo você tem preparado para nós desta vez? Qualquer que seja o tópico, nós não vamos aceitar. É, isso mesmo. Nós não vamos perder para alguém como você. Ah, fufufu, vocês não têm que ficar tão defensiva. Relaxem. Eu decidi mudar um pouco as coisas desta vez. Ah, como assim? Até agora, eu tenho usado apenas coisas muito pontuais para fazer tudo começar a andar. Mas, algumas vezes, você só tem que usar a luz do sol para queimar a bunda de alguém. Ah, fufu, que metáfora foi essa? Sem mais tempo, eu vou te dar... THIS! Ah... Isso é! 10 milhões de dólares! HOLY SHIT! Eu tenho preparado este presente de graduação para qualquer estudante sucesso que faça isso se você está vivo. Seis chances. O que você acha? São 10 milhões de dólares! 10 milhões de macaroos! Meu Deus! Isso é totalmente uau, 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 eu estou certo? Quantas plushes e yokai watch eu vou poder comprar com todo esse dinheiro? Minha nossa, cara! Então, esse era o motivo que ele tinha preparado, hã? 10 milhões de dólares! Não é o suficiente. Puf! É, eu imaginava que o Biakura não ia ser afetado por isso na real. Então, ele definitivamente não seria um assassino, mas... Quando falamos de motivos, dinheiro certamente é aposta de ouro, por assim dizer. Quer seja numa novela dramática ou então no mundo real. Mas... Não tem como nós matarmos alguém por dinheiro. Eu sou a garota legal daqui, eu não ligo para nada disso. Ela está certa. Você não pode simplesmente comprar a vida de uma pessoa. Você pode dizer que 10 milhões é muito, mas... Eu não ligo. É sério. Eu não ligo nem pouco. É sério. Então, é. Eles estão todos certos. Pode ser 10 milhões ou qualquer quantidade de dinheiro. Não, na verdade, nem sequer dinheiro. De agora em diante, nada mais vai importar. Nós não iremos matar os nossos amigos. Ah, qual é? Parem com essa atuação toda. A coisa mais importante aqui é viver uma vida comunitária em harmonia. Ah, o mundo como ele desapareceu. Deixando suas palavras e toda aquela quantidade de dinheiro ali na frente. Ah, não temos que nos preocupar com nada, certo? Ninguém mataria um amigo por dinheiro, certo? Você já se esqueceu da lição que eu disse na última vez? Você não pode julgar os outros pelo seu próprio padrão. E se tiver alguém aqui com problemas de dinheiro, então... Pessoalmente, eu venci um milhão de dólares por uma aposta há um tempo atrás. A minha vida está muito confortável. E aí, Fumi? E quanto a você? Eu sou um super popular criador de conteúdo. Eu não tenho nenhum problema em fazer dinheiro para comprar as minhas revistas e quadrinhos e meus DVDs. Cara, o Riff é literalmente eu, tirando o posto do famoso e sem dinheiro, sem problema com dinheiro, mas... Então, então, então... Apenas parem. Pressionar os outros aqui em sua situação financeira é... Feio. Feio? Você está falando de mim, não está? Não se preocupem. O que quer que for acontecer, irá acontecer sem nenhum aviso prévio. Ah, droga, cara. Essa é a natureza desse jogo. Ele está certo. Oh, meu Deus. O que pode ser agora? Um copo foi descoberto! Ah, não. Ahem. Isso é uma anunciação de escola. É agora 10h. Como assim, é oficialmente... No dia de noite. Pessoal, as portas para a sala de ensino serão feitas. E a entrada de acesso é estrictamente proibida. Ok, então. Soltos sonhos, todo mundo. Meu Deus do céu, Monokuma. Já está na hora, não é mesmo? Antes de nos separarmos, deixe-me lembrá-los. A partir de hoje à noite, eu estarei deixando a porta do meu quarto aberta para poder ter certeza de ouvir o Alter Eagle. Eu estarei deixando a minha porta aberta. Mas não assuma isso como se eu fosse um alvo fácil. Ou então o predador vai acabar virando a própria presa. Cara! Que onco! Casa comigo, sério. Olha, o que foi isso? Cara, isso foi demais. A voz dela estava calma e bem precisa. Mas claramente... Ela sabia o que estava dizendo. Ok, ok, pessoal. Vamos apenas voltar para os nossos quartos agora. E não pensem em nada sobre aquele maldito dinheiro, entendeu? Ótimo. Então, vamos nos separar agora. Como você acha que foi? Foi legal, não foi, Taka? É sério, Taka? Por mim, você já pode morrer. Você deixou de... Certo. Taka deixou de ser um personagem já. Há muito tempo. E assim que nós voltamos para os nossos quartos, eu caí na cama. Dinheiro. Não tem como isso ser um motivo para matar alguém. Eu repeti isso para mim mesmo. Mas no fundo do meu coração, ele estava preocupado. Afinal, eu achei a mesma coisa da última vez, quando nossos segredos foram revelados. Mesmo se a razão for completamente sem sentido, um assassinato ainda pode acontecer. Essa é a lição que nós aprendemos. Mas dessa vez... Dessa vez é diferente. Eu tenho certeza. Por causa do programa que o Shihiro deixou para trás, Alter Eagle, nós finalmente temos uma pequena esperança para nos prendermos. desde que tenhamos ela. Eu tenho certeza que... Ah, sério? Fala logo, Monokuma. Pequeninos e crianças são tão fáceis de se lidar. Porque elas têm um nome pequenino na frente do seu nome. E isso torna as coisas sempre mais fofas. Muito bem, então. Eu quero que vocês passem a partir de agora a me chamar de Pequeno Monokuma. Ah, é sério? Você acha que isso vai fazer alguma diferença? Tá vendo? Apenas o seu nariz faz a minha fofura aumentar em pelo menos 10%, certo? É... O mundo, ele... Poderia ter mais pequeninos no nome. Mais pequeninos seria a salvação do mundo. Tem um mirror por trás dele. Tem um mirror por trás dele. Apenas imagine! Uma pequenina destruição. Uma pequenina guerra. Pequenina destruição do meio ambiente. WTF? Você não deixa as coisas nem um pouco melhores. Uma pequenina batida, corrida, blá, 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 blá. É sério, cara. Qual é o problema desses Monokuma Theaters e... Oh, shit. Só me disse que tá de manhã. Me disse que... A Kyoko tá bem. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Que não seja um corpo, que não seja um corpo, que não seja um corpo. Boa noite, todo mundo. Ufa! Eu juro que se a Kyoko tivesse morrido, eu ia parar de jogar esse jogo. E nunca mais ia continuar essa série. Bem, eu acho que eu deveria ir para o refeitório agora. E talvez me encontrar com o resto do pessoal. Eu espero que estejam todos vivos e que todos apareçam lá. O que eu sei que não vai acontecer. Mas, bom, nós vamos ter que esperar para ver no próximo episódio de Dunga Romp e Trigger Rap. Eu vejo vocês no próximo episódio. Esse é o seu Host Tales. Eu fico por aqui. Tchau!